No tag de volta e curiosidade, vamos pra mais um vídeo, desculpa pela minha voz, né? Mas a gente sabe que a estreia de Luiz Soares aí afetou um pouquinho a minha voz pra eu falar mais alto antes de começar esse vídeo, que a gente quer falar aí sobre o goleiro Sérgio Roche, o que que tem aí em relação ao Grêmio. Vamos conversar sobre isso, porém, quero lembrar vocês sobre a PagBet. Ô, Noten, o que que é PagBet? PagBet é uma casa de apostas nacional, tá? Aqui do Brasil, onde vocês conseguem fazer depósito a partir de um real, é muito fácil. E a PagBet é simples, além de ter cotações altíssimas pra vocês fazerem apostas e ganhar mais, por lá vocês também conseguem sacar na hora que terminar o jogo, ou a partida de qualquer esporte que vocês fizerem a aposta. Terminou, acertou, tá pago. Entra na tua conta, no Pix, na mesma hora. PagBet é assim, acertou, tá pago. Beleza? Gurizada, vamos lá então. Vamos falar sobre Sérgio Roche. O Paulo Calef, vice de futebol do Grêmio, falou aí essa semana, respondeu um jornalista sobre a pergunta sobre o Grêmio ter tentado o Sérgio Roche, goleiro do Nacional, se tem alguma negociação em andamento. E o Calef apenas falou que não há qualquer situação envolvendo o Sérgio Roche, ele não quis falar mais nada, até porque a gente sabe que no futebol é assim, tem jogadores que às vezes as negociações estão bem iniciais, às vezes tem só conversa, e eles não querem expor nada, até pra não prejudicar o andamento da negociação. Porém, o Sérgio Roche, nesses dias, falou aí numa rádio sobre aí esse boato do Grêmio ter entrado em contato com o jogador. Porém, não foi um mero boato. De fato, o Grêmio está atento ao mercado e busca, sim, reforço para a posição de goleiro. Porém, a contratação de um novo goleiro não deve acontecer agora, no início, no primeiro semestre de 2023. Isso deve acontecer lá na próxima janela, partindo aí do próximo semestre. Por quê? Breno e Grando são dois goleiros, a gente sabe que são bons, eles já têm propostas, um dos dois deve sair, ou os dois a gente não sabe ainda quando e se vão sair de fato, mas, por enquanto, são os goleiros que o Grêmio deve manter no elenco para esse início de temporada. Porém, o próprio Sérgio Roche falou nessa rádio sobre a procura do Grêmio. E o que foi dito? Ele disse o seguinte, estive falando com Soares e Felipe, que é o Carvajos, e eles me escreveram de brincadeira para que eu fosse para o Grêmio fazer companhia. Sei que se houver algo oficial, meus representantes irão me comunicar. Isso ele falou para a Rádio Esporte 890, de Montevideo, no Uruguai. Isso se tratando aí de uma possível conversa com o Grêmio, que não teve nada oficial ainda, segundo o Rocher. E ele completou dizendo, estou muito feliz de poder continuar na minha casa, que é o Nacional. Sei que houve conversas e que me consultaram do Grêmio. Nunca passou algo oficial. O período está aberto, que no caso é a janela de transferências, né? Mas hoje trabalho para o Nacional. Então, o jornalista Eduardo Gabardo, lá da Gaúcha ZH, ele contou os detalhes aí dessa sondagem realizada pela diretoria do Grêmio. Após o Carvajos, Soares e Cristaldo, a intenção do Grêmio era avançar para o Sérgio Rocher. Porém, as tratativas aí não foram concluídas e as conversas ocorreram durante o mês de novembro. Então, não foi algo agora, desse finalzinho de ano, não foi de dezembro. Já veio lá de novembro a conversa. E o Gabardo explicou, na época, o quarto nome da lista era Sérgio Rocher. No entanto, o staff do goleiro não quis receber a proposta, pois o foco estava na Copa do Mundo. O atleta foi titular do Uruguai na competição. E ainda, segundo o Gabardo, após muitas especulações, nenhum jogador da posição será contratado, de fato, nesse início de temporada. Então, por isso, Sérgio Rocher, sim, estava na mira do Grêmio, deve estar ainda na mira do Grêmio, não teve algo oficial, uma proposta, mas vamos ficar ligados. Sérgio Rocher pode ser um reforço para o Tricolor aí na metade desta temporada de 2023. Gurizada, fiquem ligados. Hoje, às 20h30, tem Papo Copeiro. Vamos estar ao vivo falando com a influencer Cris Presotto. Então, vai lá hoje no Papo Copeiro para vocês acompanharem tudo ao vivo. Vamos falar sobre toda a carreira dela, para vocês conhecerem melhor ela, e também falar sobre o Grêmio. Esperamos vocês lá. Tamo junto. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.